E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clã de mais um vídeo, mais um vídeo de Skywars que eu trago aqui pro canal E bom, é o seguinte pessoal, algumas pessoas gostam e amam muito Skywars galera E eu quero trazer conteúdos variados no canal E eu queria que vocês colocassem nos comentários algumas coisas que vocês gostariam que eu trouxesse no canal No caso, não só na área de Minecraft, de minigame, não sei, vocês podem colocar aí nos comentários Mas enfim, vamos jogar aqui um Skywars e vamos ver como é que a gente sai, então Enfim, entramos numa sala aqui, acredito que já está próximo a começar, né E eu joguei bem pouco nesse servidor, na verdade eu acho que resetou as paradas aqui do servidor Enfim, deixa eu pegar aqui as paradas que eu preciso aqui Eu não sei se vocês gostariam de vídeos de Skywars com mais frequência aqui no canal Mas eu posso trazer sim no canal, é só esse vídeo ter um feedback bom Mas enfim, acho que eu vou matar com esse machado mesmo aqui, cara Vamos lá Como assim, mano? Como assim, cara? O cara já deu um hit, eu não vi, cara Ah, vamos lá de novo Já como eu não tenho kit, eu sou pobre Aí, tem dois baús aqui Eu preciso de uma regeneração Esse aqui, esse aqui, esse aqui Caraca, mano, só tem... Só tem coisa ruim, cara Aqui, vamos, volta aqui, volta aqui, carinha Deixa eu ablar pra você, cara Tem uma espada de pedra aqui Espada de ferro? É, estamos indo bem Opa! Deixa eu pegar aqui essas flechas aqui Tacar nela aqui Eita, quase que eu caio aqui, mano Vamos lá pro meio Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui nesse meio aqui, cara Opa! Tem coisa da hora aqui sim, velho Vem, carinha, vem Vamos lá Tá Tudo bem Olha só, mano Eu caio Nossa, velho Não, não, não Espera aí, cara Eita Se Eu Não vencer Eu Não jogo mais Sky Wars Questão de honra, hein? Vamos lá, velho A gente consegue A gente consegue Que eu tô ligado Que a gente consegue Vamos lá Vamos lá Beleza Uh, que lindo Na moral Que lindo Vamos lá Vai, vai Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Matei 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 Boa Nossa, tem um cara lá em cima ali, velho Matei Não sei como sobreviver O que eu fiz ali, velho? Vai Vai, 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 vai Valeceu Mano, eu ganhei um Sky Wars, mano Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like Um favorito Porque, mano O like vai me incentivar A trazer mais vídeos de Sky Wars E depois vai trazer mais vídeos de outras coisas Enfim Se vocês querem mais vídeos de Sky Wars Deixa o like E é isso Valeu Valeu